Olha só, temos uma boa notícia do Judiciário Brasileiro, hein? Olha que isso é uma coisa rara e isso vai ajudar muita gente. Quem está enrolado com inventário aí, com formal de partilha de divórcio também, vai ajudar muita coisa aqui. Essa notícia foi sugerida por 123 de Oliveira 4 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, uma decisão da primeira turma do Superior Tribunal de Justiça, no dia 26 de outubro, alguns meses atrás, decidiu que, por unanimidade, não é necessária a comprovação da quitação do Imposto sobre Transmissão Causa Mortes para a distribuição dos bens entre os herdeiros. Isso ajuda muito a partilha. Eu vou explicar para vocês qual é o problema. O problema é o seguinte, o que acontece hoje em dia? Hoje em dia, quando uma pessoa morre e ela deixa algum patrimônio, então você tem que fazer o inventário. O inventário é justamente listar todos esses patrimônios que a pessoa deixou, decidir quem é que são os herdeiros desse inventário, e também não só o patrimônio positivo, mas o patrimônio negativo também, porque a pessoa pode ter deixado dívida, pode ter deixado de pagar alguma coisa, pode estar devendo imposto. E aí o que acontece? Isso seria, se a pessoa já estava devendo imposto antes de morrer, esse imposto tem que ser reduzido do que está na massa do inventário ali. Então, é por isso, o que acontece no final do assunto? Por que demora tanto tempo os inventários aqui no Brasil? Exatamente por quê? Porque fazer esse levantamento, obter certidões negativas de débito tributário nas várias instâncias, é difícil para caramba. É coisa de meses, anos. Mas o pior fator é quando é uma família de classe média, remediada ali, porque quando o cara é muito rico, ele vai dar dinheiro para o advogado, o advogado resolve a coisa toda, não tem problema. Mas o problema maior, e quando o cara não tem nada também, não tem problema nenhum, porque não tem nada, não tem que fazer inventário, não dá problema nenhum. O problema é o pessoal que tem alguma coisinha, mas não é rico rico. Tem um imóvel, por exemplo. O cara morreu, aí o que acontece? Os herdeiros vão herdar aquele imóvel. Só que tem que pagar o imposto de transmissão, causa mortes e doação, que é o imposto que o Estado cobra para transferir um bem da pessoa que morreu para os herdeiros. É um absurdo, como todo imposto é roubo, não tem nenhuma lógica nisso daí. Mas, enfim, o Estado só te faz a transmissão para o herdeiro se tiver pago isso daí. Aí o que acontece? Como o cara é remediado, ele não tem dinheiro para pagar. O ITC-MD é caro, quase 10% do valor do imóvel chega a isso. Eu acho que não é isso tudo, não. Depende do Estado. De Estado para Estado varia. E tem desde 4% até 10%, dependendo do Estado que você está. Ou o topo é 8%, não sei. De qualquer forma, vamos botar 4% do valor de um imóvel. Um imóvel valendo aí 1 milhão de reais, dá 40 mil para você pagar ali na bucha, para poder pagar esse imposto. É um bocado de dinheiro. Muita gente não tem essa grana. O herdeiro não necessariamente tem uma renda boa para receber isso daí. Então é aí que empacam muitos inventários. Por quê? Porque a pessoa tem que pagar o imposto antes de fazer a divisão dos bens. E aí fica tudo parado, porque tem que todo mundo pagar para fazer a transmissão, e aí depois que cada um vai receber aquela parte. Se você pode fazer... Agora eles decidiram o seguinte, que não pode fazer isso. Não é obrigatório o pagamento do ITC-MD antes da partilha. E aí já pode-se fazer o formal de partilha, que é o que você precisa para transferir o bem para o seu nome. Aí, ou seja, você vai ter que fazer, vai ter que pagar de qualquer forma o ITC-MD para passar para o seu nome. Mas aí você só precisa pagar da sua parte. Aí fica mais simples, entendeu? Hoje tem que pagar de todo mundo, né? Tem que pagar do patrimônio da pessoa que morreu. E aí não é incomum, você tem alguns filhos, até tem dinheiro para pagar a parte deles, mas outros não tem dinheiro para pagar. E aí na hora de juntar todo mundo para todo mundo pagar também é complicado. E um pagar pelos outros e depois não vai ter garantia que vai receber isso depois, vai receber de volta. Então isso gera um monte de dor de cabeça, é uma grande dor de cabeça nos inventários do Brasil todo. Agora não simplificou. Você faz a partilha, faz o formal de partilha e aí cada filho, cada pessoa que receber o bem, ela vai lá e paga a parte dela, né? Então realmente é uma simplificação, uma coisa positiva. Você tirar essa exigência vai resolver um monte de processo de inventário. Olha gente, o que mais tem na justiça, a quantidade de coisa que tem de inventário de pessoa que está rolando aí há 20 anos, 30 anos e não consegue fechar inventário, é impressionante mesmo. É muita burocracia. O que surge de imposto sem pagar da pessoa é o governo, meu amigo. O que que acontece, né? O seu pai morreu, por exemplo, meus pêsames, meus sentimentos. E aí, que você saiba, ele não estava devendo nada. Mas aí, quando você vai perguntar para o governo, ah, vem cá, meu pai estava devendo alguma coisa. Meu amigo, o governo inventa um monte de coisa. O que que ele vai fazer? Você não tem como saber, você não vai ter o comprovante de coisa, estava tudo lá o seu pai que cuidava da coisa. Você não tem os comprovantes de que ele pagou tudo, você não tem como provar que ele pagou aquele imposto. O governo inventa um monte de coisa, um monte de taxa, de devendo e coisa e tal. E aí tem que pagar isso tudo nessa história. Pelo menos o ITC-MD agora ficou fora disso daí. Facilitou um pouco mais a vida do pessoal aí que está fazendo o inventário. Realmente, uma boa notícia. Menos mal. Menos mal mesmo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.